E aí Relaxa que nós é matador de tudo aqui a gente mata tudo tem uma é aquela época que a gente jogava assim com medo Aí olha um bicho ali a que medo agora a gente mata todo mundo que aparecer mano agora mano já era e mais bagulho nós somos novos Ó o bundinho de hoje com a coxinha da hora é nóis né mano é o malho né cara todo dia o malho malho glúteos passou agachamento pra caralho Tem bala de pistola aí de hoje? Que pistola? Oh! T-rex Ah não aqui é ruim aqui é ruim Caralho! Ih rapaz corre malandro Não não Jô já calma Corre não se correr ele vai chegar mais rápido É? Tá aqui na frente Pera aí vamos subir a montanha Tá vindo tá vindo minha direção mano Ai caralho Puta que eu pariu E agora? Tudo não tirou mano tá parado lá Mostra Ah ele não cai mano Cadê ele? Tô vendo acho que não é que ele tá bugado? Acertei Para de atirar, para de atirar Jô, para de atirar Tá bugado Ai tá se mexendo mano Ai 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 Morreu? Morri Tu morreu? Morri Porra! Ai 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 eu vou fugir Gente me ajuda Ah não Sacanagem mano Ah não Por isso que a gente gastou todo o tiro dele e desbuga Ah não filho ele tá vindo me comer cara Me ajuda Pô a gente dá 300 milhões de fiel dele Chegou pedra ele te comeu? Ai me ajuda Música O que a gente passou, o que a gente matou agora, era também 5 mil e pôs. Ó lá, ó lá na frente, ó. Tá vendo? Tô. É baianinho. Não, não, atira ainda. Vamos correr lá mais pra perto. Tô vendo, tô mirando. Olha que louco essa base, mano. Cê é louco. Vai subindo que eu vou atrair ele, Jesus. Peraí, peraí, deixa eu ver se tem... É que ainda falta uma corridinha aqui, hein? Deixa eu ver. Eu acho que é dois, Jesus. Se tomar que tem algum lugar, tem lugar pra entrar lá, ó. Ah não, tem essas bosta aqui, ó. GG. Nossa, tem um bicho bugado ali. Ó, essa aí, essa é a caixa que tem arma, hein? Olha a outra lá. Nossa, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Puta que pariu, corre, corre, corre. Nossa, tem uma planta fedida bem aqui na porta. Tá vindo? Caralho, tá vindo, mano. Cadê tu? Nossa, ele tá à minha frente aqui, mano. Vem pra casinha, vem pra cá. Puta, ele passou aqui por cima. Peraí. Toma na boca. Toma na boca. Nossa, mãe. Matou, matou, matou. Que vida da puta. Pensei que ele ia entrar aqui, cara. Nossa, mãe. Caralho, quase que eu ia no abismo do mar aqui. Posso atrair ele? Pode. Atingir no cu dele. Ele tá vindo já. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá outra na perna dele. Nossa, ele tá vindo. Tô sim citando. Pera. Tô atirando nele. Cadê ele? Toma aí na boca. Nossa, esse aí é até... Ai. Foge não. No cu. Atinho na cabeça, cabeça do dinossauro. Já tô atirando no peito. Cara, esse aí é mais forte, hein. Aê. Caralho. Esse aí demorou pra matar, hein. Tá com o meu... Querer comer o meu cu e tem outro que voa aqui. Shhh. Tem o cu também. Tem um T-Rex aqui também, mano. Nossa, José. É o fudido, mano. Ah, não. É o Blake. Cara, eu tô indo pra aí. Onde vai me comer? Eu acho que é ele, porque esse aqui tá todo cheio de arranhão. É esse mimo, é esse mimo. Ah, Joseph, ele vai me comer, me comer, ó. Tomara que ele morra de indigestão. Tinha que ter mais stamina, mal pouco, mal. Vai dizer que o cara não consegue dar um pinote maior que esse. Até eu consigo. Até o Gates. Porra. O Gates que comprou esse jogo foi pedir o reembolso. Porque ele é menina. Ah, meu, muito difícil. Eu fiquei andando, não entendi nada, cara. O que é ele? Joseph, vem. Pera, eu tô a 600 metros ainda. Tô longe. Ele vai fugir, mano. Calma, a gente vai atrás dele. Vai. Lógico, ó. Ele tá portando o mato já pra lá, cara do caralho, mano. Daí, mano. Nós é treta, a gente vai atrás dele. Nós é treta, não vai nada, mano. Nós que vai, ó. Tá falando? Ah, encontrei uma cachorra. Nossa, tem uma aqui. Fudeu, Vigeto. Fudeu. Fudeu. Puta, me viu. Fudeu, tá vindo. Vou morrer. Fudeu. Puta que eu pariu. Esse é o arranhado. Vou morrer. Batiu, Vigeto. Tô dando. Matei, moleque. Caralho. Esse é o arranhado. Não é. Nossa, mano. Ele tá vindo muito puto. Caralho. Tô chegando. 300 metros. Não tem nem como correr, mano. Vem, 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 vem. O Zé Fim não vai ter como correr, mano. Pera, 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 pera. Eu vou correr pra água, mano. Essa água, ele vem? Não sei. Não, um dinossauro. Cadê ele? Ele me pegou. Ah, ele me pegou. Ah, é agora, Vigeto. Agora eu sou o próximo. Olha ali, olha ali. Ai. Tem que correr pras árvores, correr pras árvores. Ai, tô chegando na base, moleque. Corre, Stamina. Vem, Stamina. Ai, meu Deus. Nossa, tem outro aqui, Vigeto. Fudeu de vez. Onde que eu vou? Onde que eu vou? Ah, já sei, já sei, já sei. Aí. Tô bem, tô bem. Subindo um muro, moleque. Nossa, são dois mesmo. Fudeu Bahia de vez. Vem, vem pra essa base aqui, onde eu tô, ó. Nossa, tô longe. Minha Stamina acabou já, mano. Pera. Nossa. Vem pra cá, pra gente não perder ele. Ai, meu Deus do céu, Joseph. Ai, me viu. Ai. Pum. Pum. Joseph, tem um atrás de mim, mano. Pera, não posso fazer nada. Pera aí, Deus do céu, pera aí, agora. Morre, desgraça. Pega logo essa aí, que tem um outro ali atrás, ó. O outro tem porta ali. Vou dar uma flechada nele, velho. Pegou? Nossa. Vem, Vegeta. Corre, corre. Corre. Corre aqui. Corre pra cá. Ah. No cu. Nossa, ele tá fugindo de medo. Olha. Não vai fugir, não. Filha da puta. Que desgraça, ele tá fugindo. Matou, Vegeta. Pistola. Caralho. Vê lá. Caralho. Terra, planeta, água. Terra, terra. Eu acho que a história desses caras, eu acho que eles são exploradores, né? É, mas pô, tu vai explorar os planetas alienígenas, não leva a bazuca? Tinha que levar pra ver o Macá, né, mano? Tô vendo, filha da puta. Tá vendo? Tô. Eu vou confirmar se é o preto. Tá vendo? Caralho. Ele deu uma gemida, deu não? Te achou? Me achou, me achou, me achou. Correndo, Deus. Me ajuda. Pera. Ai, qual que é o botão? Nossa, eu tô ouvindo. Vem, vem em mim. Vem em mim, Vegeta. Acabou a estamina, acabou. Pera, eu tô correndo. Nossa senhora, cadê ele? Vem, 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 vem. Vem, vem. Grita na minha... Ai, meu Deus, ele tá vindo. Nossa. E agora, Diogo? Pera, pera, eu vou dar um tiro nele. Nossa, já tiro, 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 tiro nele. Nossa, deu, hein. Nossa, ele tá vindo em direção. Acabou a minha bala, eu vou ter que trocar de arma. Olha o bato. Olha o bato. Olha o bato. Filha da puta. Pra minha frente. Nossa. Achei. Atira, atira. Atirando. Deixa eu recarregar. Correndo. Eu vou pra cima dele com a machada, não dá. Aí, vou agachar. Nossa, ele tá muito louco, Vegeta. Nossa, ele tá indo. Corre, moleque. Corre pra essa mata aí. Não traz pra mim, não. Nossa, ele tá indo, ele tá indo. Foge, foge, foge. Nossa, comiu. Caralho, qual que é o botão aqui? Eu vou vazar. Socorro. Tô quase no corpo, tô quase no corpo. Puta, ele também. Pega o teu corpo que eu pego o meu. Não sei qual que é o meu, cara. Vou pegar um aqui. Eu não tenho munição, não. Nossa. Me ajuda. Ele tá no meu lado aqui, Vegeta. Caraca. Pode. Então, assim... Caraca. Gente, eu vou subir para nós. Legenda Adriana Zanotto